Estou aqui com o professor Eustácio Filho, nosso professor de PCP. Ele vai dando algumas informações do que se trata o curso de PCP. Por favor, Eustácio. Olá, meu nome é Eustácio. Minha formação básica é engenharia mecânica, sou especialista em gestão industrial e atualmente mestrando em planejamento de produção pela UBSCAR. E gostaria de mostrar o quanto destacaria esse mercado no nosso dia a dia. Primeiro, vamos só entender um pouquinho do nosso cenário. A gente está em uma região, principalmente aqui na área de sertãozinho, a gente tem 550 empresas e como todos sabem, isso aí é um volume muito grande. E o que acontece? A nossa concorrência, cada dia que passa, ela começa a ficar mais acirrada. Com isso, os preços, os prazos começam a ficar cada dia menores. E quem vai sobreviver? Aquele cara que consegue ter a melhor gestão no seu negócio. E para isso, a gente precisa trabalhar cada vez mais a parte de gestão industrial. aonde efetivamente está o que? O nosso curso de PCP. Ou seja, é aí que a maioria das empresas vão conseguir fazer um diferencial no mercado. E esse curso, ele é justamente para isso, para preparar as pessoas para se integrar nesse mercado. Um mercado que normalmente falta profissionais qualificados. Uma vez que você não tem poucas ou quase nenhuma escola que tenha essa formação, ou seja, um curso de planejamento e controle da produção. Linkada com o que? Com a gestão do negócio. Podemos dizer então hoje, Estásio, que grandes indústrias como o TGM, como as maiores indústrias aqui hoje da região do sertãozinho, tem milhares de funcionários, colaboradores, e 60 a 70% deles são a fábrica. É isso? É isso mesmo. E o PCP vai de encontro com o que eles buscam. Exatamente. O que acontece? Hoje a gente tem aí, por volta de 60, 70, ou até mais, dependendo do perfil da empresa, de pessoas trabalhando no chão de fábrica. E a gente precisa o quê? De um dado momento, alguém faça essa administração, faça a gestão desse negócio no chão de fábrica. É onde o PCP entra, para quê? Para gerir isso aí, fazer com que isso aconteça da melhor maneira possível. Ou seja, evitando desperdício, quando falo desperdício de tempo, de prazo. E com certeza tudo isso vai gerar o quê? Vai reduzir o custo da empresa e vai torná-la mais competitiva no mercado. Ok, Estásio. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Estásio.